A gente vai fazer o seguinte, vamos formar duas duplas. Em cada dupla, um participante vai ler situações dos episódios da terceira temporada. Enquanto isso, o outro vai estar usando fones de ouvido com um tema de Miraculous bem alto. Ele não vai ouvir nada do que está sendo lido. O desafio é que o participante com os fones de ouvido tente entender a história e repetir, mesmo que sejam apenas palavras soltas. Vai lá, Luísa. Pra não escutar nada mesmo. Tá escutando alguma coisa? Tá escutando? Uma menina. Mentira, tá com o cara que você tá mentindo. Mestre Fu, transfere o papel de Guardiã dos Miraculous para Ladybug. Que? Mais uma, vou tentar fazer bem óbvio. Mestre Fu, transfere o papel de Guardiã dos Miraculous para Ladybug. Ladybug. É impossível. Não, vou desistir. Nem vai tentar. Marinette, não. Começa com M, é um progresso, é um progresso. É um progresso. Começa com M. Exato. É... Pelo azul, cara. Era Mestre Fu, transfere o papel de Guardiã dos Miraculous para Ladybug. Tô escutando daqui, já. Preparada? Não escuta nada. Vamos lá, então. Layla faz com que Marinette seja expulsa do colégio François Dupont. Gente, qual é o tamanho dessa frase? É muito grande. Vai de novo. Vai devagar. Layla faz com que Marinette seja expulsa do colégio François Dupont. Emoção. Layla, não sei o que lá, expulsa do colégio François Dupont. Olha! Tô incrível isso aí, tá? Isso aí. Essa dúvida tá dando banho na gente, tá, Luísa? Tão dando banho na gente. Vamos lá, Nino, vamos lá. Não é de família. Já perdi a referência. Você é pra mim agora, Luísa. Cat Noir se transforma em Cat Blanc por causa da Marinette. Eu vou tentar de primeira, tá? Cat Noir se transforma em Cat Blanc por causa da Marinette? É isso. Ah, eu quero sair daí. Não, eu juro que eu não roubei. Juro que eu não roubei. Mas a Luísa também, acho que foi que mandou melhor. Foi. Porque você falou bem pausado. É, desde o início. Não, eu arrisquei de prima porque realmente foi assim, rolou aqui, entendeu? Você começa com o fone então, Jéssica? Eu começo com o fone de ouvido, tá? E você vai me ditar as frasezinhas. Espera aí. Jéssica não nos escuta mais. Fala comigo. Você está escutando a gente, Jéssica. Pode. Agora tá maneiro, mas tá maneiro. Eu não tô escutando nada. Tá maneiro. Então vou falar, hein? Vai lá. Ladybug e Cat Noir recebem Bunnix do futuro. Olha. Ladybug e Cat Noir sempre preveem o futuro. Oh, foi perto. Foi bem. Pode de novo. Ladybug e Cat Noir recebem Bunnix do futuro. Mas aí chegou perto bastante, vai. Chegou? Chegou. Pode, eu deixo. Que frase essa. Ladybug e Cat Noir recebem Bunnix do futuro. Recebem Bunnix do futuro. Olha, você chegou muito perto. É que Bunnix é muito diferente, né? É, você só perdeu essa minuquinha porque não é difícil mesmo. É mesmo, você chegou no futuro também. A Nariz... A Nariz... Jovem que a Nariz...